O tempo, o maior luxo da nossa época, o tempo que era escasso e veloz, hoje é farto e desapressado, tempo de reencontro e tempo de aprendizado, que todo dia seja mais um dia, que todos nós desejamos mais um dia, porque tudo que importa não se pode comprar, porque tudo que importa não existe par, que nas nossas portas trancadas se guarde o amor e que nas ruas vazias se esvazie o medo, que a solidariedade não se perca na distância e que no mundo virtual nossas mãos se alcancem e se enlacem, que os nossos sonhos sejam mais generosos e coletivos, que eu seja menos eu e que você seja menos você, que eu e você sejamos mais que nós. Obrigado.